Moradores e turistas de Fernando de Noronha vivenciaram uma noite de fé e devoção nesta terça-feira, 29 de agosto, em homenagem à Nossa Senhora dos Remédios, a padroeira do arquipélago. O dia dedicado à santa, que também é feriado na ilha, começou com uma procissão saindo da Praça Flamboyant até a Paróquia dos Remédios, no sítio histórico, onde foi celebrada a tradicional cerimônia religiosa. A programação da festa de Nossa Senhora dos Remédios teve início no dia 20 de agosto, com missas, reza de terços e bingo beneficente para a manutenção da paróquia. O encerramento do evento contou com a participação do novo arcebispo de Olímpio de Recife, Dom Paulo Jackson. O religioso comentou sobre a vinda dele na ilha para as comemorações da padroeira. Nossa Senhora dos Remédios resgata a espiritualidade de um Deus que cura, de um Deus que cuida de nós. Especialmente no pós-pandemia, quantas pessoas ficaram com sequelas adoecidas, física ou psiquicamente. Muitas sequelas psicoemocionais. Eu diria, é a hora de olhar para Maria Santíssima, ela que é ícone da humanidade nova e perfeita e suplicar a cura. Jesus Cristo é o médico dos médicos. E Maria Santíssima pode interceder por nós e suplicar de Deus a cura para as mazelas físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Que Deus, nosso Pai, cuide de nós e nos cure verdadeiramente para, sadios, nós possamos louvá-lo, amá-lo e glorificá-lo cada vez mais. O pároco de Noronha, Padre Wesley Souza, ressaltou que para os católicos de Fernando de Noronha, a festa de Nossa Senhora dos Remédios é motivo de alegria. Na fé da Igreja Católica, esse é o ápice da celebração do povo noroense católico, porque celebra a padroeira da cidade. E desde o século XVIII que ela vem abençoando, protegendo essas terras, desde quando foi dado como padroeira. Há mais de 200 anos que se celebra essa festa. Então, é um privilégio para nós podermos, todos os anos, renovar a nossa fé, a nossa esperança, celebrando a festa de Nossa Senhora dos Remédios, que vem desde os primórdios da ilha. Então, isso é um fato que marca o coração do noroense, porque faz parte da história, da cultura, da tradição de um povo, do nosso povo de Noronha. A administração distrital deu suporte de logística, entre outros apoios, para a realização das homenagens à Santa. Thalita Figueroa, administradora da ilha, falou sobre o evento, que já faz parte do calendário oficial há vários anos. Para mim, de fato, é a minha primeira festa da padroeira em Fernando de Noronha. Então, é um momento de muita emoção. A gente que sente essa proteção e esse cuidado todos os dias aqui na ilha. Então, hoje, para mim, é um momento realmente bastante emocionante e quero levar um pouquinho, bastante, na verdade, dessa emoção e desse cuidado, para que a gente possa cuidar de tudo que aqui tem a necessidade da nossa presença. Então, estar aqui hoje e sentir a proteção de Nossa Senhora dos Remédios nos fortalece e nos faz continuar na missão. A gente sabe o quanto a comunidade em Fernando de Noronha é envolvida com a Igreja Católica, sobretudo aqui com a paróquia, com a Nossa Senhora dos Remédios. A gente sabe, assim como o padre e o bispo falaram durante a celebração, que a gente precisa cuidar daqui do prédio, mas, sobretudo, cuidar daquilo que a gente guarda, daquilo que a gente sente. Então, a presença hoje de tê-lo aqui, tê-lo aqui, fazendo esse momento, essa festividade, é sobre isso. É a gente falar do entrega e do cuidado, mas, principalmente, com as pessoas que estão aqui e que ficam aqui todos os dias. Dezenas de católicos e devotos de Nossa Senhora dos Remédios lotaram a histórica Igreja durante a missa. Cânticos e mensagens de fé e esperança fizeram parte da celebração. Verônica Modesto, moradora da ilha e voluntária da paróquia, destacou o momento de renovação da fé e de agradecimento. A festividade da Nossa Senhora dos Remédios, para a gente, é muito importante. É a nossa padroeira. Então, durante todo o ano, nós fazemos várias celebrações, acompanhamos todas as... Nós temos novembro, nós temos vários trabalhos dentro da igreja. E o mês de agosto é muito importante, porque nós celebramos, além do aniversário da ilha, que é uma festividade, mas a nossa padroeira, que é ela que toma de conta da ilha, que cuida, faz o nosso trabalho de saúde mesmo. Assim, como nós dizemos, ela nos cura. Então, é o papel da Nossa Senhora dos Remédios e é esse trabalho que a gente faz, assim, diariamente, todo dia, um pouquinho, dentro da igreja, na comunidade, que faz a diferença. Para Milson Pedro, mestre de embarcações e devoto da Santa, o momento da missa foi a oportunidade de reflexão, baseado na fé cristã. Achei muito importante para a gente aqui, como a padroeira da gente, aqui da ilha, é muito importante a gente estar sempre participando das missas, do terço. Hoje foi maravilhoso, estou muito feliz com essa participação aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí